Por essa gente Tem ninguém pagando nada sozinho Viu, companheira? A gente se encontra É muito bom É porque eu sou mulher que você vai me tratar do jeito que você tá me tratando Beleza? Você me respeita Por essa gente Tem ninguém pagando nada sozinho Viu, companheira? A gente se encontra É muito bom É porque eu sou mulher que você vai me tratar do jeito que você tá me tratando Beleza? Beleza? Você me respeita Por essa gente Tem ninguém pagando nada sozinho Viu, companheira? A gente se encontra É muito bom É porque eu sou mulher que você vai me tratar do jeito que você tá me tratando Beleza? Beleza? Você me respeita